Tô com um convidado, Juca BR, né? É, Juca BR. Vão lá se inscrever no canal dele e vai se inscrever no meu outro canal. Que eu não tenho como isso. Os outros canais são muito merda, velho. São os merda. É não. Eu tô mais inscrito no outro canal. Ele é iniciante, velho. Ele é iniciante, é isso? Mentira. Ele é iniciante, velho. Galera, eu tô deixando se atreir pra falar só com minha voz. Eu não tô ficando assim. Eu não tô ficando assim. que aí a voz vai ficar estranha na hora do vídeo, entendeu? É a dúvida do ar. É a dúvida do ar. É a dúvida do ar. Não vai em cima da casa, não. Vai ter que se jogar na casa. Eu vou tomar dano. É, claro. Pega ali, velho. Pega ali, velho. Ah, não. Eu sempre moro aqui. Meu Deus, esse lugar. Eu vou ali no palco. Eu? Rapaz. Pelo Deus, esse lugar. Deixa eu pegar ali. Deixa eu te matar. Pega. Mata o cara aí, velho. Eu tô ouvindo ele. Peraí. Ele não vai te ver, não. Porque no mapa não tá aparecendo ele. Eu falo pra você sair, velho. Você vacilou ainda, velho. Porque o cara tinha um gatinho, velho. É a primeira vez que eu tô jogando. Como é que eu vou conseguir? É. Sorte a minha que eu consegui comprar o Andrei. Na verdade, eu desbloqueei pro carinho aí. Tava jogando, tava morrendo toda hora. Primeira vez que eu tô jogando aqui em FIFOR. E na voz aqui, quando o jogo entrar, a gente volta. Vou. Então, eu digo, eu digo que ela tem que não sair de ali, mas já volta. O profissional joga desse jeito aqui, a velho. Vocês estão vendo? Já mataram uma pessoa. Dá pra ver ele pelo Vivos 49. Mataram uma pessoa. É, porque quando a pessoa come a jogar FIFAR, eu já começo com menos pessoas. Peraí. É, eu vou escrever com essa letra aqui pra me identificar melhor. Eu não sei escrever muito com essa letra. Boa. 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 E tem aqui, aqui, ó. Ixi. Olha as coisas boasinhas. Ah. Ah. Tem um camaro amarelo ali. A Branca, eu vim aqui na roupa, sou outro camaro amarelo. Sem brincadeira. Tu viu, velho? Acho que não. Ah, eu acho que eu tava na escola, na hora. Vou falar com minha avó. Mãe, quer dizer. Se eu posso. Vou falar com minha mãe, tia. Vou falar com minha mãe lá depois. Vou falar com minha mãe ali, daqui a pouco. Deixa eu pegar a mira. Tem tudo mira, velho. Eu também coloquei, né? Se não é uma bloco. Ah, tá. É R. Eu não sei se que ele veio dessa outra. É R, O, B, L. 33, viu, galera? Poxa, o cara aqui é mestre, galera. É bala aqui. Eu acho que você tá deixando de falar com a minha mãe. É, desculpa aí, velho. Desculpa aí, galera. Você tá bagunça doido. Eu vou, tia. Pega aqui, velho, tia. E, tum. Pega aqui, olha. O kit. Eu já vi aí, combaço. Esse negócio aqui é bom, velho. Esse aqui, ele mostra onde, ó. Aí, eu tô no lugar certo. Aqui é onde a zona vai, eu vou poder ficar aqui. Kit. Abate, zero, tu não matou, tu não tem ninguém. Eu não matei ninguém, né? Então, eu tô falando assim, eu não matei. Nem tu. Nossa. Mas eu já ganhei o Free Fire, já. O drone foi ativado. Não, velho, eu tenho que ir pro lado de cá, velho. Eu tô saindo da zona. Eu tô saindo da zona de rebaixamento. Eu fui bracerear. Parou, parou, parou. Ele conseguiu fazer mais outra piada sem graça. Cala. Guka. Peraí, deixa eu matar o cara. Peraí, galera, que eu já vou matar o carinha aqui. Deixa eu localizar ele. Então, o cara matou ninguém. Ah, onde? Eu tava ali, mas... Olha, 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 olha aqui, olha aqui. Não, 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 não. Vai, vai, vai aí. Achou o cara. Acho que ele tá seguindo um dos caras, velho. Só viu o sanguinho. Ali, vai. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu achar o sanguinho. Cadê o cara? Desceu? Ah, Zona. Cê deveu. Os caras podem estar aí. Os caras podem estar te perseguindo, meus caras. Vem não, come aí. Espera aí, tchau. Espera aí. Ai, Deus. Olha o cara ali. Agora você vai ganhar coisa de sorte royale. Olha, gente. E, ó, em minha defesa, ele tinha uma arma melhor do que a minha. Não, você pegou também o fragamento de uma dor do André. Você também vacilou, galera. É só você atirar toda hora. Você atira logo do seu namirinha. Galera, eu já tenho que dar um pausa aqui no vídeo. A gente já volta. Fala, galera. Eu voltei de novo. Então, vamos começar a jogar mais uma vez. É. Tá carregando, galera. Deixa... Espera aí. Fala aí, galera. Então, nós estamos. Quando der 10 minutos, eu vou ter que sair. Já tem 49 pessoas. Ai, meu Deus. Demora. Gente, se eu perder aqui mais uma vez, eu vou ter que não jogar esse jogo ainda. Ok? Perder ele, sim. Eu tô cansado de jogar esse jogo. Aqui, amor. Coloquei isso aqui, vai ser o começo. Não precisa... O que eu tô fazendo? Quisar recarregar. Pega, velho. Pega ali. Pega ali, vai, vai. E aí, o minuto já tá acabando do vídeo. Já deu 10 minutos. Não, deixa aí, deixa aí. Tem que pegar assim, ó, velho. Colete de nível. Já deu 10 minutos. Tem que só aperto. Tem que só aperto. Tem que só aperto. Tem que dar mal. Já deu 10 minutos. E aí, qual o problema de jogar em 10 minutos? Você falou que era pra atirar em 10 minutos. Mas, deixa aí, velho. Tá indo embora um vídeo. Ó, os dois a gente... Pegar as coisas, velho. Aqui, ó. Pega o capacete. Capacete, velho. Atira logo no cara, velho. Você não atira, velho. Você não atira, velho. O que é que eu fiz? Olha o que o cara faz. Gente, eu não gosto mais de jogar esse jogo. Tchau, galera. Eu não quero mais jogar esse jogo, não. Eu não sei jogar. Então, tchau, galera.